Fala galera, beleza? No vídeo eu estou trazendo pra vocês aqui, não é gameplay, não é nada, é só uma notícia que eu achei bem interessante É uma notícia aqui que saiu até relativamente antiga, só que eu perguntei na live, muita gente não tinha visto isso Eu achei bem interessante a gente estar trazendo aqui pra vocês Então mano, antes de mais nada, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo galera E olha só, é isso mesmo que vocês estão vendo A gente sempre zoava no Need for Speed Rivals, nesses Need for Speed que a gente controla O policial, por exemplo, Hot Pursuit Remastered também é assim E velho, a gente sempre zoava e falava assim, velho, polícia de Lamborghini, polícia de Ferrari Poxa, você tá louco, quando tiver uma polícia assim, a gente tá perdido, velho A gente não, os bandidos estão perdidos, né galera, porque a gente é do bem, a gente é de boa Mas velho, aconteceu aqui no Brasil isso que a gente estava falando Simplesmente uma Lamborghini Galhado LP560-4 foi apreendida pela polícia federal lá no estado do Paraná E quando a polícia federal aprende alguma coisa, ela pode usar pra si próprio, né Pra se favorecer disso, pra velho, olha pra vocês verem isso galera Você tá louco, mano, você tá louco Eles aprenderam uma Lamborghini Galhado e agora eles vão usar ela como viatura Meu amigo, imagina o policial lá atrás de uns caras 340 por hora nesse carro Eu também, velho, fico receoso por uma questão Mano, a gasolina é proibitiva, é um carro V10 5.2 com 560 cavalos, né galera É um carro que faz aí seus 2km por litro, bebe mais do que Opala Você tá maluco, velho, imagina usar esse carro de viatura Eu acredito também que eles não vão colocar esse carro aqui pra rodar o tempo todo, né O carro tem a manutenção muito cara, o gasto dele é muito caro Mas tá aqui, vamos ver a notícia galera Uma Lamborghini apreendida que pertencia ao falso rei do bitcoin, né Transformou em uma viatura da polícia federal no Paraná A apreendiação do carro esportivo de luxo ocorreu durante a operação Bimon Que investiga uma quadrilha suspeita de aplicar golpes com criptomoedas Realizados pela PF no mês passado, cara Aqui ó, o veículo recebeu autorização provisória para uso pela justiça federal Mas apenas em exposições e eventos Ah, rapaz Então ele não pode andar ainda na rua não, galera Ele só pode, ó O carro será devolvido para o Poder Judiciário Já que após as ações da PF será feito um leilão Sem dar dar marcado pela justiça Entendi Agora sim faz um pouco mais de sentido Ele não vai rodar na rua Ele vai ser usado em exposições e eventos, cara Agora sim faz um pouco mais de sentido Isso aí ninguém tinha me falado não, cara Eu fui ver essas notícias e com várias pessoas, né Mostrando tudo, mas ninguém falou esse detalhe, galera Ninguém falou esse detalhe Então tá aqui Agora faz um pouco mais de sentido, né Vai ser usado em exposição e eventos Aqui eles estão falando um pouco da ficha técnica do carro É um carro avaliado em cerca de 800 mil reais É o que eu falei para vocês É uma galhada LP 560-4, tá V10, 560 cavalos de potência 0 a 100, 3.7 segundos Máximo de 325 Isso aqui não é verdade Ela faz bem mais do que isso Já vi Lamborghini galhado dando 340 de velocímetro, cara Simplesmente absurdo, tá E velho, tem outra notícia aqui também Essa aqui é um carro apreendido pela PF, né Polícia Federal Temos aqui agora, galera Os carros apreendidos pela PRF Polícia Rodoviária Federal Aqui, ó Recebe 7 carros de luxo Estimados em 2 milhões para uso em atividades Esses aqui realmente eles vão ser usados Nas atividades da PRF A Lamborghini é mais para realmente, né Exposições e eventos Agora esses carros eles vão ser usados Inclusivamente, velho Para perseguições e outras cocitas más Tá aqui, ó A frota inclui modelos de montadores Como BMW, Mercedes e Porsche Veículos apreendidos em operação contra o tráfico de drogas Foram apresentados em cerimônia de aniversário de 93 anos da corporação Tá aqui, galera Todos os carros juntos valem 2 milhões Olha a lista aqui Vamos dar uma olhada Range Rover Velar P30 SE R-Dynamic É um carro 2.0 turbo Esse carro aqui eu acho lindo demais Se fosse para eu ter um SUV na minha vida Eu consideraria muito ter esse carro Se eu tivesse grana para isso, né Ainda está longe, galera Mas quem sabe um dia Mas seria velável É um carro, sim, muito luxuoso Muito bonito mesmo Acho simplesmente um tapa na cara Velocidade máxima de 234 km por hora Temos aqui uma Porsche Cayenne GTS GTS, para quem não sabe, galera É uma sigla que indica que o carro é mais focado em esportividade, tá Então aqui provavelmente ele tem um ajuste de suspensão mais rígido Um pouco mais de potência do que uma Cayenne S normal, tá Ficando apenas atrás da Turbo e Turbo S Que são os topos da gama Tá Aqui, ó O carro tem o motor V6 3.6 de Turbo Fazer a 100 em 5.1 segundos Que é o tempo extraordinariamente bom Para o carro do peso de uma Cayenne Uma Cayenne pesa mais de 2 toneladas, galera Então 0 a 100 em 5.1 segundos Para um carro que pesa mais de 2 toneladas É um temporal absurdo Temos aqui também uma Toyota Tundra 5.7 V8 Esse carro é basicamente o concorrente de uma Dodge Ram nos Estados Unidos Por exemplo, galera Concorrente aí de uma Silverado, eu acho, né Então é um caminhonete de grande porte Eu não costumo ver aqui no Brasil Eu acho que esse carro não vem importado diretamente aqui no Brasil Oficialmente pela Toyota Se você quiser um carro desse Você vai ter que importar independentemente Você mesmo tem que fazer os trâmites de importação, tá É um carro, galera Que tem aí um motor 5.7 V8 Com certeza é um carro a diesel E tem 385 cavalos de força Da hora pra caramba Esse carro aqui vai ser excelente para a PRF Que entra em qualquer terreno Sobe até em parede se for necessário, né E agora temos aqui um modelo muito luxuoso também Uma Mercedes E300, né É um carro que faz a 0 a 106.2 Chega a 250 Eu não sei o motor desse carro Provavelmente é um 6 cilindros turbo Ou 4 cilindros turbo Mano, essa geração nova da série 3 da BMW Meu amigo, o carro é lindo Entre BMW, Audi e Mercedes, galera Desses carros aqui, esses sedãs pequenos, vamos dizer assim Porque a série 3 pra BMW A classe C pra Mercedes E o Audi A3, tá No caso aqui é a Audi A4, tá O Audi A4 pra Audi são os sedãs mais Os sedãs menores que elas têm, né Mano, Audi, por exemplo, ela tem A6, A8, A7 Que são carros maiores BMW tem série 5, série 6 Série 7 E, velho, que são carros bem maiores também Mercedes já tem classe E, classe S Então, esses aqui podemos dizer que são os carros de entrada das marcas premium, né No questão de sedã E, velho, dessas três marcas O carro que eu acho mais bonito de todos É a série 3, né Eu acho muito bonita essa série 3 Não vou contar pra na cara Esse aqui, não sei Ah, é uma 330 Então, é um 2.0 turbo com 184 cavalos Se eu não tô me enganado, galera 0 a 6, 100.2 segundos, tração traseira Aqui já Ah, não Essa aqui não são 184 cavalos, não 184 cavalos é uma 320i Tá A 330, eu não me recordo agora A potência exata dela Ela é pra lá de 200, tá Agora, temos a mesma série 3 Porém, uma versão abaixa Essa aqui é uma 320, né 184 cavalos Aqui, 0 a 100, 7.1 também Aqui temos também um Jeep Grand Cherokee 3.6, tá 286 cavalos de potência E, velho, 4x4 Galera, e aqui também tá falando sobre a Lamborghini Galhada Aprendiz Você tá maluco, velho As polícias aqui do Brasil estão cavalas demais Mas, galera, era isso Eu espero que vocês tenham gostado aqui de uma notícia Eu achei bem interessante trazer pra vocês Porque eu garanto que muita gente não viu isso E eu acho que vale a pena Porque a gente sempre tem essa curiosidade, velho Nos jogos, a polícia usa carros absurdos, às vezes, né E aqui, realmente, no Brasil Elas estão começando a usar mesmo Espero que tenham gostado Já vai deixando aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações E o sininho pra não perder nenhum conteúdo E eu aguardo vocês no próximo vídeo, galera Fui! 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 Fui!